E se eu te falar que nós descobrimos um novo segredo aqui no Brookhaven, galera? É isso mesmo, mano, parece que tem um novo filme secreto escondido aqui e só tá faltando a gente achar. Bom, pra você ficar por dentro de tudo, assiste esse vídeo até o final, beleza? Bom, galera, sem muita enrolação, já vai se inscrever aí, já vai deixando o like pra dar aquela fortalecida, porque no vídeo de hoje nós vamos falar aí sobre o novo segredo que nós descobrimos aqui no Brookhaven, mano. E eu já tô aqui com os meus ajudantes, mano, a galera aqui do deixa like, se inscreve e ativa o sininho aí. Então já faz isso aí pra dar aquela fortalecida. Ah, lembrando, se a gente bater 1 milhão de inscritos esse ano, eu vou fazer a doação de 100 mil Robux, mano. Então já vai se inscrevendo aí pra gente bater essa meta, beleza? Bom, galera, no vídeo de hoje nós vamos falar aí sobre os segredos que nós descobrimos nos últimos dias aqui no Brookhaven, mano. Não sei se vocês viram já, mas ontem eu postei um vídeo conversando com o dono, com a criadora aqui do Brookhaven, mano. É uma pessoa que ela trabalha criando o jogo e ela sabe sobre vários segredos que existem aqui no Brookhaven, mano. E parece que existe um novo filme do cinema escondido aqui. Lembra aquele filme que a gente sabe que já tem na casa abandonada lá, que a gente pega os números e coloca no cinema? Bom, vou mostrar tudo pra vocês. Parece que existe um outro filme escondido aqui. E eu vou mostrar tudo o que eu consegui juntar de informação sobre esse filme pra gente conseguir encontrar e desvendar mais esse mistério que chegou aqui no Brookhaven, beleza? Bom, ontem eu tava fazendo live, beleza? E a gente resolveu entrar no jogo, no mesmo jogo da Aidan Lee, que é uma das criadoras aqui do Brookhaven, beleza? E o que que acontece, galera? Quando eu entrei no jogo, eu comecei a falar várias coisas com ela, tá? Comecei a conversar com ela, normal, tudo de boa. Só que o que acontece? Eu fiz várias perguntas pra ela. E uma delas, eu fiz aqui, ó, eu perguntei se existia alguma outra fita, né, de filme escondida dentro do Brookhaven. E se a gente seguir um pouquinho aqui mais pra frente, ó, ela vai responder que talvez exista uma outra fita, mano. Olha isso. Ela falou que existe uma outra fita escondida. Se você não sabe, já existe uma fita aqui escondida, né, mano? Essa fita aqui a gente já assistiu ela várias e várias vezes. Deixa eu só ver se ela tá ativada aqui. Vamos ver se ela tá ativada, porque eu não sei se vão ser 10 fitas escondidas, tá? Provavelmente vão ser, sabe por quê? Se a gente entrar aqui na agência, o que que acontece, galera? Ó, uma das fitas já foi ativada. Tá vendo? Quando esse botão aqui tá verde, quer dizer que uma das fitas, que é a fita da casa abandonada, ela foi ativada, tá? Então como que a gente faz? A gente ativa aqui a alavanca número 4, beleza? Se a gente for lá na casa abandonada, a gente vai ver que tem uma fita escondida debaixo daquela bancadinha lá, tá? Então a gente tem que pegar aquele número secreto daquela fita e colocar lá no cinema, tá? Só que o que que acontece, galera? Um hacker surgiu aí no Discord, um cara que é hacker e começou a hackear aqui o Brookhaven e começou a ver várias coisas. Ele me deu algumas informações que eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo aqui, tá? Então esse daqui é o número da fita, ele sempre troca, tá? Cada servidor, esse número aqui vai trocando. Então o desse servidor aqui é 76487, 76487. Então vamos lá no cinema pra gente ver se colocaram esse número lá, beleza? Então o que que acontece, galera? Vocês viram que aquele botão da agência tá verde, né? Então quer dizer que o segundo filme foi ativado no cinema. Ou seja, existem outros nove filmes, porque vocês viram que aquilo lá é uma sequência de dez botões, né? Então se a gente achou o filme 2, falta a gente achar o filme 1. Exatamente, mano, a gente tem que encontrar o filme 1. E eu vou mostrar pra vocês que o hacker meio que já encontrou esse filme aqui dentro do Brookhaven, mano. A gente só não sabe exatamente aonde tá esse filme, beleza? Então se a gente entrar aqui e colocar o número certo, o filme ali do cinema muda, beleza? Então o que que acontece? Se a gente deixa aqui, ó, o filme normal, ele tá passando o filme da casa abandonada. Mostrando a história da casa abandonada. Tem uma pessoa aqui pedindo pra adotar ela. Deixa eu adotar ela. Calma aí, deixa eu pegar ela. Cadê a pessoa abandonada? Deixa eu pegar aqui a pessoa. Calma, fica parada. Eu tô tentando te adotar. Calma! Fica parada. Vem cá, vem aqui pra baixo. Aí, fica aí em cima. Não, aqui, aqui. Ai, meu Deus, eu não vou conseguir adotar. Aí, consegui. Consegui, vai, vai. Não, calma. Pera, pera. Aí, foi. Foi, foi. Pronto, pronto, pronto. Agora eu vou adotar a pessoa. Foi? Foi? Vou conseguir adotar? Não sei. Vamos ver. Eu acho que vai. Foi? Foi? Aê! Consegui adotar a pessoa. Boa, GG. GG, adotei, adotei. Bom, galera, o que que significa então? Que a gente precisa descobrir aonde que tá esse próximo filme secreto, beleza? E o que que acontece? O hacker, ele tem ajudado a gente mandando várias informações secretas. E olha só o que ele mandou pra gente, eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Olha só que interessante. Ele mandou, primeiro, essa print aqui falando sobre os botões secretos que existem no hospital, tá? Ele falou que esse botão aqui chama Pull Click, né? Que é o botão que ativa o teleporte pra gente ir lá pra sala de gravidade e tudo mais, beleza? Então, ele falou que esse botão aqui chama Pull Click. E existe um outro modelo aqui, ó, chamado Pull Click também, que é o mesmo modelo que tem na igreja, mano. Então, olha só isso, mano. O hacker conseguiu encontrar que existem dois botões de teleporte no jogo. Um deles é esse que tem aqui debaixo, né, da mesa. E o outro é aquele que fica lá em cima da igreja, mano. Então, os dois podem ser clicados. A gente só precisa descobrir como fazer pra ativar esse daqui, porque ele ainda não pode ser ativado, beleza? Então, isso aí foi uma coisa que o hacker mandou e pode ter a ver com o novo filme que a gente precisa descobrir, beleza? Outra coisa que ele mandou também, galera, foi que ele conseguiu, não sei como, tá? Ativar a alavanca número 3. Olha isso daqui, mano. Ele ativou, não tem, mano, não tenho a mínima ideia como que ele fez aqui. Ele só mandou lá no Discord que ele conseguiu ativar essa alavanca número 3. Agora, a gente precisa entender como que ela funciona, tá? Porque aqui, ó, se vocês forem ver, ó, exatamente, ó, tem alavanca 1, alavanca 2, alavanca 3, alavanca 4 e alavanca 5, mano. Então, ele conseguiu ativar a alavanca número 3 e eu não tenho a mínima ideia de como ele fez isso. Ele falou que ela só tava transparente, tá? E ele só colocou a transparência dela aqui, ó, normal pra ela ficar ativada. Eu não sei se tem como ativar, se tem como clicar nela de alguma forma, mas, mas, você dá pra ver aqui que existem 5 alavancas lá naquela máquina da agência. Enquanto a gente só consegue ver, né, por o... Se a gente for lá na agência, vocês vão ver que existem só 4 por enquanto. Não existe ainda a terceira alavanca. A gente ainda não sabe como ativar ela e, provavelmente, ela deve estar relacionada a um novo filme aí que pode surgir, tá? Então, olha aqui, ó, ainda não tá ativado, ó. A gente precisa entender como ativar ela aqui pra poder descobrir aonde que tá esse novo filme aí, tá? O que que acontece, galera? Esse hacker, ele foi pesquisar sobre esse novo filme que eu falei pra ele pesquisar. Falei, mano, pesquisa aí e vê se você acha alguma coisa. E olha só que da hora, mano. Ele encontrou vários filmes, mano. Ó, aqui é o Mr. Brookhaven Reel, que é o que a gente encontrou já, né, que é o que a gente já achou, esse Reel aqui. Tem o Reel Number, que é exatamente, né, o que a gente precisa colocar, né, lá pra ver o filme, pra assistir o filme. Ele encontrou Old Filmes, que é o filme do Mr. Brookhaven também, ó, não dá pra saber se é alguma coisa ou não. E ele encontrou aqui um negócio muito interessante, que chama Energy Reel, que seria o Reel da energia, mano, da elétrica. Contando, provavelmente, a história do que aconteceu com a elétrica, do que vai acontecer. Não dá pra gente ter certeza aí do que, né, a gente vai encontrar nessa Energy Reel aqui. Mas, pra vocês verem como tá batendo as informações, já existe dentro do jogo essa fita pra gente poder assistir. E a Aidan Lee Wolf, aqui, ó, pode ver que é ela mesmo, mano, que falou comigo aqui, ó, mano. A gente tava em live e, mano, ela falou que talvez existisse um outro filme dentro do jogo. Ou seja, provavelmente existe esse novo filme dentro do jogo e só falta a gente encontrar aonde ele tá pra gente descobrir esse novo segredo aí, beleza? E olha só o tanto de segredos que existem aqui dentro do Brookhaven. Ele falou aqui, ó, tem uma pasta só chamada de Brookhaven Secrets. E olha isso, mano, Agence Mountain Door, beleza? Que é aquela porta da agência que abre e fecha. Tem o Type Code Filme, provavelmente é aquela máquina que é dentro do cinema pra gente colocar, né, os números certinhos. Tem o Old Filmes, que é o filme do Mr. Brookhaven, que a gente já encontrou. Tem o Energy Reel, que é o que a gente precisa encontrar ainda. Tem as Building Lights, ou seja, olha isso, mano. Tem alguma coisa, ó, alguma coisa tem a ver com as luzes aqui, hein, mano? Talvez a gente ainda não tenha descoberto sobre isso aqui, ó. Alguma coisa tem a ver com os segredos da azul. Não tenho a mínima ideia aonde que é essa Building Lights. A gente vai ter que descobrir isso aqui também. Tem a sala da gravidade, que é aquela do hospital, que a gente já encontrou. Tem as alavancas dentro da agência, né, que a gente já achou. Tem os botões vermelhos. Provavelmente são aqueles botões vermelhos que ficam embaixo, né, das mesas, que a gente também precisa encontrar. E tem mais alavancas, mano, então tudo isso daqui a gente precisa encontrar, mano. Tudo isso daqui a gente precisa encontrar pra desvendar os segredos do Brookhaven. Vocês podem ver, mano, que tem vários e vários segredos que a gente ainda não conseguiu desvendar, mano. Então olha o tanto de segredo que ainda tem no jogo pra gente poder encontrar. E agora a nossa missão vai ser encontrar esse Energy Reel aqui. Pra gente tentar entender como, o que que aconteceu, né, na elétrica. Não sei se tem a ver com a elétrica. Eu tô chutando que tenha a ver com a elétrica, tá? Então a gente tem que encontrar esse Energy Reel pra tentar entender o que que é essa energia aí, né, que tá vindo. Pode ser da Estrela Canop, pode ser um monte de coisa, mano. Pode ser um monte de coisa e a gente precisa encontrar essa fita aí escondida pra gente poder tentar desvendar esses mistérios novos que chegaram aí nessa última atualização, beleza? Lembrando uma coisa, galera. Se vocês forem comprar Robux ou Premium, não esquece de utilizar o meu código de apoiador AIBUGO, beleza? Porque assim vocês vão me ajudar bastantão, beleza? E se você assistiu esse vídeo até aqui, deixa aí nos comentários o que que vocês acham, da onde pode estar escondido esse daí, né? Dicas e teorias que vocês já tentaram aqui fazendo o Brookhaven, beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês assistiram até aqui e já deixaram o seu like, aqui do lado tá aparecendo mais dois vídeos de Roblox. Vai lá e assiste que eles estão bem legais, beleza? É isso, galera. Muito obrigado, um beijo e tchau. Falou!